Fala moçada, tudo bem? Seu Giovanni aqui e nós estamos estudando aqui o capítulo que fala sobre a origem dos seres vivos. Na aula passada, se você não assistiu a aula passada, preciso que você pare esse vídeo, assista primeiro a aula de número 4 pelo menos. Lá na aula de número 4 nós falamos do darwinismo e do lamarquismo. Preciso que você entenda primeiro o darwinismo e o lamarquismo para a gente poder falar sobre o neodarwinismo. Combinado? Então, se você está aqui comigo porque você já assistiu a aula de número 4. Bora lá então, gente. Semana número 2, você que tem nosso material, volume 2, aula 5. Vamos falar de teorias da evolução relacionada ao neodarwinismo. A gente chama essas teorias, neodarwinismo, de ideias modernas sobre evolução. Eu terminei a minha aula de número 4 falando que Charles Darwin não soube explicar a origem da variabilidade genética. Se perguntasse para o Darwin, tá Darwin, como surgiu a girafa de pescoço comprido? Darwin não saberia responder. Por quê? Porque Darwin não fala nada de genética. Darwin, até dizer que ele seria um analfabeto em relação à genética, certo? Porque a genética estava caminhando ainda para ser publicada. Darwin não fala nada sobre mutação. Então, esse é um ponto bem importante para a gente começar essa aula aqui. Terminei falando sobre isso e começo essa aula de número 5 falando sobre isso também. E aí, galera, surge o que nós chamamos de teoria sintética da evolução ou neodarwinismo. Importante dizer. Volto aqui, papo reto com você aí. Olha só. O neodarwinismo não nega as ideias do Darwin. Isso é pegadinha de exercício. O neodarwinismo, o que ele vai fazer, professor? Se ele não nega as ideias do Darwin, a gente pode traduzir essa palavra aqui, né? Neo quer dizer novo, né? Novo darwinismo. Na verdade, o que ele vai fazer, gente, é pegar as ideias do Darwin. Então, ele pega as ideias do Darwin, da seleção natural do Darwin e junta com conceitos de genética para poder explicar para nós a questão da origem da variabilidade genética. Coisa que o Darwin não soube explicar. Então, nós temos o que nós chamamos aí de teoria sintética da evolução. Então, seleção natural de Darwin, juntando com os conceitos de genética, nós temos o neodarwinismo, também chamada de teoria sintética da evolução. Professor, é a mesma coisa? É. É a mesma coisa. Teoria sintética da evolução ou neodarwinismo é juntar, né? Somar a genética, as ideias da genética em relação às ideias do Darwin. Galera, eu fico sonhando aqui, né? Se esses dois camaradas tivessem se encontrado, tivessem trocado cartas. Na verdade, até conta-se que o Mendel, né? Até chegou a enviar carta para o Darwin. Mas, pelo que a história nos conta, o Darwin não deu muita bola. Talvez porque não entendeu as ideias do Mendel, talvez porque ele realmente era um analfabeto em relação à genética, certo? Mas aí fica uma grande dúvida, né? Se realmente Darwin tivesse tido uma proximidade com o Mendel, galera, as ideias desses dois caras aí seriam muito potencializadas, certo? O Darwin teria potencializado os estudos dele em relação à evolução. O Mendel teria potencializado os estudos dele em relação à genética também, certo? Então, teoria sintética da evolução, o que ela diz, né? Ela fala da origem da variabilidade, das variações fenotípicas dos seres vivos, dos organismos, e aí fala do que? O que gera variabilidade? Basicamente duas coisas. Basicamente duas coisas. A recombinação genética e as mutações, certo? Então, veja, quem está falando isso aqui não é o Darwin, são outros cientistas pós-Darwin, certo? Então, o que gera a variabilidade? Como que eu explico? Como surgiu aquela girafa de pescoço comprido? Ah, surgiu porque em algum momento aconteceu lá uma mutação e aí surgiu uma girafa de pescoço comprido e ter pescoço comprido me parece ser mais legal do que ter pescoço curto. Então, se essa característica é interessante, a seleção natural atua nessa característica. E a seleção natural vai selecionar o que, galera? Vai selecionar aquela característica que melhor se adapta. Então, me parece ser interessante. Ter pescoço comprido no meio da savana me faz o que? Me faz observar se um predador está vindo e aí dá tempo de fugir. Ter pescoço comprido para uma girafa talvez pareça interessante porque ela consegue se alimentar melhor. Então, a seleção natural vai atuar nessas novas características que surgem, gerando o que nós chamamos ali de adaptação. Certo? O neodarvinismo, então, né? Fatores que tendem a aumentar a variabilidade genética na população. Mutações, mutações gênicas, mutações cromossômicas, certo? E a recombinação genética. Essas são aqui, né? Características, fatores que tendem a aumentar a genética na população. Agora, gente, ponto importante. Anota lá por gentileza. Mutação é uma palavra que você tem que tomar muito cuidado. Mutação é algo que ocorre aleatoriamente ao acaso de tempos em tempos. Vou repetir. Mutação é algo que ocorre de forma aleatória, certo? Ao acaso de tempos em tempos. E quem me disse uma mutação é boa ou ruim? Vamos voltar para o nosso esqueminha. Quem me disse uma mutação é boa ou ruim? A seleção natural. A seleção natural, ela seleciona aquelas características que são favoráveis. Ok? Agora, pensando em espécie humana, nós estamos, assim, nós não somos os animais, os seres vivos mais evoluídos do planeta. Não somos, certo? Mas nós temos, em questão de perfeição, uma perfeição muito grande. Então, talvez mudanças genéticas para a nossa espécie não seja tão interessante. Geralmente são características deletérias. A seleção natural acaba selecionando aqueles que estão melhor adaptados às novas situações ali do ambiente. Fatores que atuam sobre a variabilidade genética. Daí a seleção natural. A migração, né? Tem a possibilidade de migrar, migração. Entra aqui a emigração e a imigração. E a questão da oscilação genética, né? Tem aí a questão da oscilação genética. Entra aqui também, né? Com fatores que atuam sobre a variabilidade genética. Show? Aí. Neodarwinismo ou teoria sintética da evolução. Variabilidade genética, mutações e recombinações gênicas, seleção natural e isso vai o quê? Vai selecionar aquele que é mais apto. Dá uma olhada aqui nesse esqueminha, ó. Eu tenho aqui indivíduos, todos os indivíduos aqui na cor lilás, né? Não sei como que você está enxergando isso aqui, lilás ou roxo, né? Então nós temos aqui indivíduos que eu represento por bolinhas lilás. E aí, né? Por mecanismos genéticos, nós temos aqui mutações, mais recomendações gênicas. De repente surge aqui o quê? Indivíduos que são também vermelhos e indivíduos pretos, né? Bolinhas pretas, bolinhas laranjas e bolinhas vermelhas. Na verdade aqui é uma bolinha laranja, né? Uma bolinha laranja, uma bolinha verde, uma bolinha preta, uma bolinha laranja, bolinha vermelha que não tinha na população original, certo? E aí, cara, a seleção natural atua selecionando quem é mais apto. E aí, veja, ela acabou selecionando aqui a bolinha laranja como sendo uma adaptação interessante, mas veja que a bolinha preta e a vermelha desaparecem. E aí, chega num determinado momento que eu tenho aqui bolinhas lilás, né? Ou roxa, e bolinhas laranjas, certo? Uma população diferente da população inicial. Então é assim que acontece, gente, a questão, né? De surgir novas características, a seleção natural seleciona aquelas que são favoráveis, aquelas que melhor se adaptam, certo? Aquelas que não se adaptam acabam entrando em extinção, ok? Então tá aí essa ideia, né, da teoria sintética da evolução. Terminamos essa parte de teoria sintética da evolução. Espero que você tenha entendido que são ideias pós-Darwin. É pegar as ideias do Darwin, juntar com o conceito da genética para explicar a variabilidade. Nesse momento, momento, vou trazer alguma coisa a mais aqui para vocês, né? Tem uma seleção, gente, que ela não é natural, é uma seleção artificial e o ser humano participa muitas vezes selecionando artificialmente algumas espécies. Então, uma espécie, né? Você tem aqui uma espécie de cão, mas tantas diferenças. Nós temos o que nós chamamos de raças, né? Então, manipulado pelo homem há 15 mil anos, o cão apresenta hoje 400 raças e variações extremas que são inimagináveis para humanos, como no exemplo. Então, eles são da mesma espécie? São da mesma espécie, só que raças diferentes. Por que que isso acontece? Questão da seleção artificial, né? Olha só esse exemplo aqui, ó. Boulterrier, ao longo do tempo, conforme a gente vai selecionando, hoje nós temos essa situação aqui, né? Uma espécie aqui, né, do Sphinx, ali eu sei como que fala esse nome, né? Sphinx. Esse gato aqui, né, todo, vou chamar de lindo, senão vou me detonar no vídeo aí, né? Esse gato aqui que é lindo, esse gato aqui que é bonito, né? O que acontece? Na verdade, ele era mais bonito assim, né? Não sei o que você acha, mas eu acho que ele era mais bonito o original. O Boulterrier também, acho que ele era mais bonito o original, aqui ficou esquisito, né? Mas aí é gosto para tudo. Veja, seleção por seleção artificial, hoje nós temos essa situação. E aqui você tem, né, uma versão primitiva do porco e aqui a versão atual do porco, certo? Então, isso, seleção artificial. Agora, esse exemplo eu acho fantástico. Aqui você tem uma espiga de milho, olha só, espiga de milho, cara, isso aqui não é interessante para o ser humano, né? Essa espiga de milho também não é interessante. Meu, mas essa aqui é, ó. Então, essa espiga de milho a gente consegue obter o quê? Um número maior, né, de grãos de milho, isso é interessante, né? Então, por seleção artificial, hoje nós temos, né, variedades de milho com espigas nesse padrão aqui, certo? Mas as primeiras espigas eram assim, né? E aí você vai falar, pô, não tem graça, né? Aqui não tem uma quantidade grande de grãos de milho. E veja, aqui eu tenho a mostarda silvestre. A partir de manipulação da mostarda silvestre, nós temos aqui a couve-flor, nós temos o brócolis, o repolho, né, o repolho crespo, nós temos aqui a couve-rábano, né? Então, veja, a partir de manipulação artificial, várias linhagens e você vai falar, caraca, se não fosse essa manipulação, então não teria brócolis, não teria couve-flor? Não teria, certo? Então, a manipulação também é bacana para nos auxiliar aí na alimentação, certo? Implicações da seleção natural e seleção artificial. Agora, para tudo que você está fazendo, nem pisca aí, porque esse assunto aqui, ele é muito top, ele é muito importante. Resistência de bactérias antibióticos. Normalmente, os exercícios vão falar o seguinte, quando você toma um antibiótico, a bactéria se torna resistente. É errado essa afirmação. Quando eu tomo um antibiótico, as minhas bactérias, elas não se tornam resistentes. Acaba havendo que é uma seleção. Veja, lembra aquela ideia de já existe girafa de pescoço curto, já existe girafa de pescoço longo do Darwin? Na verdade, aqui é a mesma coisa. Se eu tenho uma determinada doença bacteriana, já existem determinadas bactérias que são mais resistentes e algumas bactérias que são menos resistentes. Então, quando eu começo o tratamento com antibiótico, o que vai acontecer? Eu vou matar aquelas bactérias que são menos resistentes. Então, antes da seleção, né? Então, antes da seleção, a população era assim. A população de bactérias era bem colorida aqui. Veja que a maioria morreu. Sobreviveu somente bactérias vermelhas, certo? Somente bactérias vermelhas. E essas bactérias vermelhas acabam se reproduzindo entre si, certo? E aí aqui a gente dá uma olhada no nível de resistência. Então, veja, as bactérias amarelas não aparecem. Bactérias laranjas ainda, né? No nível intermediário, mas quem sobrevive mesmo são as bactérias vermelhas, que têm um nível de resistência maior. Então, a ideia é a seguinte. Quando a gente faz uso de um antibiótico, eu não estou, né? Forçando as bactérias a se tornarem resistentes. Isso é alamarquismo, gente. Na verdade, eu estou selecionando as mais fortes. Por isso que se o médico falar pra você que tem que tomar um antibiótico em sete dias, você tem que fazer o tratamento sete dias. Sabe o que que muita gente faz? Toma ali e geralmente por volta do terceiro dia já melhora. E aí sabe o que as pessoas fazem? Ah, eu vou parar de tomar esse remédio. Para de tomar um antibiótico. Só que quando ela para de tomar um antibiótico, ela para mais ou menos nessa situação aqui, ó. Em que ela não matou todas as bactérias. E agora bactérias que são mais resistentes vão se multiplicar. E essa pessoa vai ficar doente novamente. E aí, se ela quiser usar aquele antibiótico, aquele antibiótico já não vai fazer mais efeito. E aí ela precisa fazer o que? Voltar no médico e o médico vai te passar um antibiótico mais forte. Mais forte. Certo? Sabe qual é o problema? Às vezes não vai ter esse antibiótico mais forte. Talvez, né? Você já gastou a última cartada que você tinha aí. Então, toma cuidado. Não brinque com antibiótico. Toda vez que você receber uma receita e é um antibiótico, toma ele bem certinho. Certo? Então tá aqui. Essa imagem aqui, né? A gente tem uma cultura bacteriana mostrando para nós aqui, né? Testes com antibióticos, né? Então você tem aqui medicamentos que acabam inibindo o crescimento bacteriano. Certo? Veja que nesse caso aqui, ó, as bactérias não cresceram tanto, né? Veja, tem um espaço aqui mais claro mostrando que aqui as bactérias não cresceram. Então, nesse caso, esse antibiótico aqui, ele é mais eficaz do que os demais. Certo? A gente chama isso aqui de halo escuro. Quanto maior o halo escuro, mais eficaz é o antibiótico. E aí, para fechar nessa parte teórica, eu tenho aqui ainda algumas coisas interessantes. Mais uma ideia de bactéria. Eu tenho bactérias aqui amarelas, mas tem algumas bactérias diferentes aqui, ó, bactérias vermelhas. Certo? Essas bactérias, elas são submetidas a um medicamento, a um antibiótico. E aí o antibiótico vai forçar elas se tornarem resistentes? Não. O antibiótico vai matar as bactérias amarelas que são menos resistentes. Lembra? Amarelas são menos resistentes. E aí, acabam morrendo as amarelas, acabam prevalecendo as que são mais resistentes. Por isso, tem que fazer o tratamento correto com o antibiótico. Falamos de seleção artificial, tem seleção sexual agora, né? Isso é muito característico, isso é muito comum na natureza, fêmeas selecionarem machos, né gente? Pelo quê? Pelo canto. Ou por algum poder que esse macho, né, consegue emanar, que represente ali força, que represente que ele pode te dar o quê? Descendentes ali bem interessantes. Então, normalmente os machos chamam a atenção das fêmeas. Quando você vê um pavão lá chamando toda a atenção, né, pode saber que ali tem um macho querendo chamar a atenção de alguma fêmea. Então, geralmente machos, olha só, o maior papo, né, colorido, maior, acaba mostrando para a fêmea uma questão de vigor, né, vigor físico, de vitalidade também. Então, canto de pássaros, o coaxar dos sapos, né, quando você vai próximo de uma região mais úmida durante a noite, você escuta ali o canto dos sapos. Na verdade, a gente não chama de canto, né, é coaxar dos sapos. E aí, aquele que tem um coaxar mais bonito, mais interessante, é o que vai ser escolhido lá pelas fêmeas, né. Eu acho muito interessante a questão do gafanhoto, porque o gafanhoto, ele desfila com uma bolsa de esperma, e aí a fêmea vai escolher aquele gafanhoto que tem a maior bolsa de esperma, né. Então, é uma forma também de seleção aí sexual. Legal? Terminamos a parte teórica, deixa eu fechar aqui com vocês. Temos aí três exercícios. O primeiro exercício diz assim, além da seleção natural, ponto central do darwinismo, a teoria moderna da evolução considera também processos genéticos para explicar a origem da diversidade, das características dos indivíduos. São eles, né. Que processos genéticos são esses? Mutação e recombinação gênica? Sim, né. Já de cara, a gente está falando de mutação e recombinação gênica ou recombinação genética. Mais um exercício aqui. Relacione corretamente as teorias da evolução apresentadas a seguir. As descrições, né. Então, vamos relacionar a coluna. Eu vou ler e você me ajuda aqui a fazer a associação correta. Postula que a evolução prossegue em grandes saltos por meio de macromutação, uma grande mudança entre progenitor e prole que é herdada geneticamente. Então, falou de macromutação, está falando aqui de mutacionismo. Então, me parece que aqui cabe o número três, né. Mutacionismo, falou de macromutação. Postula que devido à seleção natural, formas mais adaptadas à sobrevivência deixam uma descendência maior, enquanto as menos adaptadas terão sua frequência reduzida, diminuída. Então, aqui me parece, né, que cabe bem com o darwinismo porque falou da seleção natural. Primeira teoria proposta para explicar a evolução biológica. Postula que as características adquiridas pelo uso intenso ou pelo desuso, pode parar, né, gente. Falou de lei do uso e desuso, ela marque, né, não precisa nem terminar de ler. Dos órgãos poderiam ser transmitidos à descendência. Teoria que incorpora, então agora só pode ser aqui o número quatro, né, o darwinismo. Teoria que incorpora as explicações genéticas, falou de genética, para a origem da diversidade das características, certo, nos indivíduos de uma população, assim como os conhecimentos de sistemática, embriologia, paleontologia e morfologia. Então, temos ali o neodarwinismo, né. Falou de explicações genéticas, nós temos o neodarwinismo, ou teoria sintética da evolução, alternativa correta, letra D. Legal? E vamos fechar essa aula com essa questãozinha aqui bacana. Ao publicar a origem das espécies por meio da seleção natural, em 1859, Charles Darwin lançou as bases da teoria da evolução. Em 1883, Auguste Weisman refutou a herança das características adquiridas contidas na obra de Darwin. Em 1894, o naturalista inglês George Romanes cunhou o termo neodarwinismo. Então, olha só, é um cientista que, na verdade, a gente não estuda, né, a gente não vê muito falar dele, George Romanes, ele que cunhou, ele que escreveu esse termo neodarwinismo. É, o professor nunca ouviu falar desse cara. É, porque, na verdade, quem leva o título mesmo, continua sendo Darwin, né, neodarwinismo. Para esse novo tipo de darwinismo, sem a herança de características hereditárias, atualmente, de maneira errônea, usa-se o termo neodarwinismo como sinônimo de teoria sintética da evolução, síntese do pensamento evolucionista. Analise as proposições em relação à teoria sintética da evolução e seus pressupostos. E tem um, a evolução pode ser explicada por mutações e pela recomendação genética orientadas pela seleção natural? Nesse caso, né, a gente vai ter aqui, a evolução pode ser explicada por mutações e pela, se ele está falando da teoria sintética, sim, né, fala de mutações e recomendação genética. E tem um, verdadeiro. Dois, as mudanças impostas pelo ambiente no indivíduo são agregadas ao seu genótipo e transmitidas aos descendentes. Não, isso aqui está falando de lamarquismo, né, inclusive falou que o Auguste Weisman refutou essa ideia de características adquiridas. Então, falso item dois. O fenômeno evolutivo pode ser explicado de modo consistente por mecanismos genéticos conhecidos, né, então, nesse caso, o fenômeno pode ser evolutivo, pode, né, pode ser explicado de modo consistente por mecanismos genéticos. Está falando da teoria sintética. Mecanismos genéticos, item três, verdadeiro, perfeito. O uso de determinadas partes do organismo faz com que essas tenham um desenvolvimento. Lei do uso e desuso não cabe aqui na teoria sintética, então, quatro é falso. E cinco, a recomendação gênica não aumenta a variabilidade genética? Não, ela é um dos fatores que aumenta a variabilidade genética. Ficamos com um e três, um e três, alternativa B, de vamos embora, né, e deixa mais conteúdo aí para a próxima aula. Legal, gente, fechamos assim. Espero que você esteja entendendo tudo aí. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, né, Vamos interagir, vamos enviar dúvidas, ok? Qualquer coisa a gente está à disposição. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau.